Música Queridos amigos e irmãos, entramos ontem no tempo litúrgico do advento. Na primeira carta aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo convida-nos a preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conservando-nos irrepreensíveis com a graça de Deus. Paulo recorre precisamente a palavra vinda, advento, do qual vem depois esta palavra nossa para determinar este tempo de advento. Refritamos brevemente sobre o significado desta palavra, que pode traduzir-se com presença, chegada e vinda. Na linguagem do mundo antigo, era um termo técnico utilizado para indicar a chegada de um funcionário, a visita do rei ou do imperador a uma província. No entanto, podia indicar também a vinda da divindade, que sai do seu escondimento para se manifestar com poder, o que é celebrada presente no culto. Os cristãos adotaram a palavra advento para expressar a sua relação com Jesus Cristo. Jesus é o rei que entrou nesta pobre província denominada Terra para visitar todos. Na festa do seu advento faz participar quantos nele creem, aqueles que acreditam na sua presença na Assembleia Litúrgica. Substancialmente, com a palavra advento, desejava-se dizer, Deus está aqui, não se retirou do mundo, não nos deixou sozinhos. Embora não o possamos ver nem tocar, como acontece com as realidades sensíveis, Ele está aqui e vem visitar-nos de muitas maneiras. Portanto, o significado da expressão advento inclui também o de visita. Neste caso, trata-se de uma visita de Deus. Ele entra na minha vida e quer dirigir-se a mim. Na existência cotidiana, todos nós vivemos a experiência de ter pouco tempo para o Senhor e pouco tempo também para nós. Terminamos por ser absorvidos pelo fazer. Não é porventura verdade que, com frequência, é precisamente a atividade que nos possui, a sociedade com os seus múltiplos interesses que monopoliza a nossa atenção? Não é talvez verdade que dedicamos muito tempo à diversão e à distrações de vários tipos? Às vezes, a realidade arrebata-nos. O advento, este tempo litúrgico forte que estamos começando, convida-nos a refletir silenciosamente para compreender uma presença. Trata-se de um convite a compreender que cada um dos acontecimentos do dia é um sinal que Deus nos faz. Um vestígio da atenção que Ele tem por cada um de nós. Quantas vezes Deus nos faz sentir algo do Seu amor. Manter, por assim dizer, um diário interior deste amor seria uma tarefa bonita e saudável para a nossa vida. O advento convida-nos e estimula-nos a contemplar o Senhor que está presente. Não deveria, porventura, a certeza da Sua presença ajudar-nos a ver o mundo com olhos diferentes? Não deveria, acaso, ajudar-nos a considerar toda a nossa existência como uma visita, um modo como Ele pode vir, ter conosco e estar ao nosso lado em cada situação? Outro elemento fundamental do advento é a espera, expectativa, que é, ao mesmo tempo, esperança. O advento leva-nos a compreender o sentido do tempo e da história como um momento de graça, como ocasião favorável para a nossa salvação. Jesus explicou esta realidade misteriosa mediante muitas parábolas. Na narração dos servos convidados a esperar o retorno do dono, na parábola das virgens que esperam o esposo, ou naquelas da sementeira e da colheita. Na sua vida, o homem está constantemente à espera. Quando é menino, deseja crescer. Quando é adulto, tende para a realização e o sucesso. Na idade avançada, aspira ao merecido descanso. Mas chega a hora em que ele descobre que esperou demasiado pouco. Se, para além da profissão ou da posição social, nada mais lhe resta para esperar. A esperança marca o caminho da humanidade. Mas, para os cristãos, ela é animada por uma certeza. O Senhor está presente no fluxo da nossa vida. Acompanha-nos. E um dia enxugará também as nossas lágrimas. Um dia, não distante, tudo encontrará o seu cumprimento no reino de Deus, reino de justiça e de paz. No entanto, existem modos muito diferentes de esperar. Se o tempo não foi preenchido por um presente dotado de sentido, a espera corre o risco de se tornar insuportável. Se se espera algo, mas neste momento não há nada, Ou seja, se o presente permanece vazio, cada instante que passa parece exageradamente longo e a expectativa transforma-se num peso demasiado grave, porque o futuro permanece totalmente incerto. Ao contrário, quando o tempo é dotado de sentido e em cada instante compreendemos algo de específico e de válido, então a alegria de espera torna o presente mais precioso. Precisamos viver intensamente o presente, em que já nos são concedidos os dons do Senhor. Vivámos-lo projetados para o futuro, um porvir repleto de esperança. Deste modo, o advento cristão torna-se ocasião para despertar em nós o autêntico sentido da espera, voltando ao coração da nossa fé, que é o mistério de Cristo, o Messias esperado durante longos séculos e nascido na pobreza de Belém. Quando veio no meio de nós, trouxe-nos e continua a oferecernos o dom do Seu amor e da Sua salvação. Presente entre nós, fala-nos de muitas maneiras, na Sagrada Escritura, no ano litúrgico, nos santos, nos acontecimentos da vida cotidiana e em toda a criação. Que muda de aspecto se ele se encontra por detrás dela, ou se a mesma está ofuscada pela neblinha de uma origem incerta ou de um futuro inseguro. Por nossa vez, nós podemos dirigir-lhe a palavra, apresentar-lhe os sofrimentos que nos afligem, as impaciências e as interrogações que brotam do nosso coração. Estamos persuadidos de que nos ouve sempre. E se Jesus está presente, já não existe tempo algum sem sentido e vazio. Se Ele está presente, podemos continuar a esperar, mesmo quando os outros já não conseguem garantir-nos qualquer apoio, até quando o presente se torna cansativo. O advento é o tempo da presença e da espera eterna. Precisamente por esta razão é, de modo particular, o tempo da alegria de um júbilo interiorizado que nenhum sofrimento pode anular. Alegria pelo fato de que Deus se fez menino. Esta alegria, invisivelmente presente em nós, encoraja-nos a caminhar com confiança. Modelo e ajuda deste íntimo júbilo é a Virgem Maria, por meio da qual nos foi oferecido o menino Jesus, que ela, discípula fiel do Seu Filho, nos conceda a graça de viver este tempo litúrgico do advento, vigilantes e diligentes na esperança. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL